O validate agora, olha só agora o que o bagulho vai pegar meu filho Que nós vamos falar de validação customizada, olha só que belezinha Olha só, veja aqui comigo, que para criar uma validação customizada é muito simples Basta que você passe um objeto para esse atributo validate do campo do seu esquema Então lembra da aula passada que nós até modularizamos o nosso esquema Que os campos são separados, olha aí que belezura que vai facilitar a vida essa parada tio É meu filho, olha então o que tem aqui, o atributo, o objeto validate Onde ele tem a função, que é o validator, que sempre vai receber um valor Primeiro valor, que é o que ela vai testar, ele precisa retornar um boolean E você tem um atributo ali, o objeto de mensagem, né? Então que é a sua mensagem que você vai colocar E o valor passado, você sempre pode pegar nessa variável aí, value, entre chaves, né? Bom, que simples então, Suicinho Bem simples, né? Você sabe para que serve aquela validação, né? Também é mais fácil, né? Então, né? Olha só o que que acontece Os validadores, eles sempre vão receber um valor Para validar como primeiro argumento, né? E sempre devem retornar o booleano Tá? Então, função de validação só retorna true ou false, né? E se você retorna false nessa função Significa que a validação, então, falhou Beleza? Bom, vamos agora, então, testar no código Uma validação bem simples desse nosso usuário Aquele teste ali, ó, né? Que nós temos Que é o teste de idade, né? Olha aqui, ó Ele vai retornar se a idade é maior ou igual a 18 Tá certo? Então vamos pegar esse código E ir lá para o nosso editor Então aqui no meu terminal O que que é no meu terminal? Caralho No meu editor de código O que que eu fiz? Eu coloquei, então, aquele nosso campo Age do slide, né? Nesse meu esquema Para person schema, então Tá? Bem simples, ó Tô até conectando aqui no database de teste Só para não poluir muito o meu database do BIMIN Instagram, tá? E aí o que que eu estou fazendo? Criando Opa, aqui é person schema, né? Desculpe É, vou colocar até user schema Que aqui fica melhor, tá? Então vamos ver, ó Que esse meu user schema aqui Vai virar um módulo E depois eu vou testar, ó Colocando o valor direto Sem precisar salvar Eu consigo chamar a função validate sync Que aí ele tem que passar desse passo Validando, né? Ou não Então Vamos executar esse código no terminal Opa, então cdmongo Oxi Cdmongo Atomic, né? Voltando aqui para a minha pastinha Então o que que eu tenho ali, ó Eu fiz Um teste aqui No schema Validated, né? Então isso aqui é o meu Script que eu vou rodar agora Vamos verificar Olha lá Primeira mensagem Deu Undefined Então vamos dar uma olhada aqui No meu Na minha programação Então o primeiro Console.log que eu fiz Foi 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 Ou validado Então o valor, ó Validou É undefined, tá? Percebeu aqui, ó Vou deixar mais claro Então o validou É undefined Correto? E aí o que que acontece? Olha só no segundo Console.log aqui, ó Vou colocar Deixar mais fácil Apenas mensagem Tá? Então vamos executar aqui E olha só Apenas mensagem, ó Validation error Sua idade 6 Não é permitida Né? Então, ó Idade 6 Ele validou E mostrou Apenas a mensagem E no terceiro Então, ó Todo o objeto Ó lá Vamos rodar Então, ó Todo o objeto Ele vem aqui Aquele objeto Que nós já conhecemos De validação Da aula 6, né? Então, ó Ele manda A mensagenzinha Aqui bonita As propriedades Mensagem Name Kind Path Que é o campo E o valor passado Pra ele, né? Age 2 Então, você percebeu Que nós temos Então, uma função ToString Pra esse erro Né? Só que, ó Temos que tomar cuidado Com isso aí Bom, então O nosso erro Que nós vimos lá No terminal Correto E aí você, então Percebeu Que o Undefined É a validação De sucesso Né? E o ToString Ele mostra A mensagenzinha Do objeto Bonito Ali para nós Agora Eu quero Que você Aí na sua casinha Tente Validar Com o ToString Um valor Maior que 69 Maior que 18 Desculpa Ô carai Maior que 18 Então vamos lá Testar isso daí Então vou colocar Colocar aqui, ó Só nessa função 169 E vou até comentar As outras, tá? Pra não ter problema Né? Então vamos validar Olha lá O que que aconteceu Meu querido Deu merda Né? O que que aconteceu Ele tá dizendo Que Não tem Essa propriedade No caso A função ToString Por causa Que ele está vindo De um campo Undefined Ó De undefined Então como assim? Bom O valor Que nós estamos validando Como é Sucesso Ele retorna Undefined Correto? Então no undefined Nós já sabemos Que nós não temos Como adicionar Não utilizar Nenhuma função Né? Nele Se ele retornasse Um outro tipo De objeto Nós poderíamos Mexer Com esse retorno Né? Então Para que nós Provemos isso Né? Basta Executar O node Aí no seu terminal Agora Vamos lá E aí você vê o que Ó Um undefined ToString Não tem Né? E o suíço ToString Tem Tá certo? Olha aí Vamos executar Aqui o node Então eu vou colocar Uma string Antes Normal Ó Beleza E agora Vamos colocar O que? O valor Então Undefined Pronto Aí ó Então tá provado Que a gente Sabe Que o Defined Não possui Tal função Por isso Tenha cuidado A usar Essa função Né? Pra que você Tenha certeza Que esteja Executando Em uma mensagem De erro Se não Vai dar Merda Né? Então vamos Criar agora Uma validação Um pouquinho Mais complexa Que é para E-mail Tá? Esse daí Vocês podem até Levar pro resto Da vida De vocês Que vai ser Bem Parecido Aí Tá? Só Só vamos Refatorando As coisas Então vamos Pegar esse código E vamos Lá para O nosso Editor Bom Eu joguei Ele aqui Então Aquele código Dos slides Em esquema Validate E-mail .js Então pode Salvar Esse arquivo Esquema Validate E-mail Né? Dessa vez Nós estamos Fazendo o que? Eu estou Criando Uma função Que vai Validar O e-mail Né? Com uma Regex Tá certo? Eu poderia Colocar Regex Direto Aqui Sem precisar Colocar Uma variável Mas isso Daí vai De acordo Com o que Você Prefere Como programador Tá? No esquema Aqui Então eu estou Criando esse E-mail Esquema Onde eu tenho Apenas um Campo Que é o Valor Que é o Campo E-mail Onde tem Seu tipo String O Trim Tá? Ele é o que? Ele vai Tirar os Espaços Vazios Do começo E no fim O Unique Ele vai Garantir Que esse E-mail É único Então é Um É um Índice Unique No MongoDB Mesmo Tá? Então pra vocês Saberem O Required É aquela Validação Que é Obrigatório Ter um Valor Então você Pode mandar Uma mensagem De erro Caso não Passe Nenhum Valor E E o Meu Objeto De Validate Então Tá vendo Atributo Ele é o que? Um array Onde eu posso Receber a função Ó Tá? Então aqui é Separado Eu tô mostrando Uma segunda forma De você escrever Validação Com o Mongoose Né? Então é o que? A função De validação E depois Sua mensagem Ó Bem simples Isso também Né? Então olha só Criando Depois O meu model Eu estou Instanciando Ele Com o e-mail Suiceira Arroba WebSchool Ponto Eu Então vamos No terminal Ver se isso Roda Né? Então Note Esquema Validate E-mail Tá? Olha lá Beleza Defined É porque Tá xuxu Beleza Né? E agora E se eu escrever Aqui Zazazunza Lalalala Ó Tá? O que que vai acontecer Com a parada? Deu merda Né? Olha aqui O erro O nosso erro Do e-mail Tá certo? Então Bem simples Né? De nós criarmos Validações Até atômicas Separando As funções E etc Tá? Eu vou até deixar O e-mail Com o valor vazio Ó Vamos colocar Um null Aqui Né? Pra você ver Aqui o validate Então Aqui Olha lá E-mail É Obrigatório Né? Você não pode Passar um valor Null Então Com esse Esquimazinho Para e-mail Nós já Ficamos Chuchu Beleza Né? Meu filho E agora O que que você pode fazer Com isso? Ó Você pode criar Aquele esquema Person Reaproveitando Esse E-mail Esquima Né? Deixando ele Mais atômico Mais pra frente A gente Entra Nesse Nesse Conceito Novamente Do monguzio Atômico Porque essa aula Ainda tem Muitos conceitos Para serem passados Tá? Depois a gente Volta a refatorar Todo o nosso Código Tá? Você já percebeu Que agora Estou mostrando Com É Com a Fush Tá? Então é uma forma Já que eu trabalho Um tempinho Certo? E eu quero mostrar Pra vocês Essas duas formas Então a gente Ainda vai definir Nos projetos Se a gente Vai utilizar Como a Fush Ou Standard Normal Tá? Isso para os projetos Aqui nas aulas Eu quero que vocês Vejam mesmo Essas duas formas Pra que vocês Possam aí Não se perder Quando ver Códigos diferentes Né? Isso é o básico Ó Bom E tem mais uma forma Ainda que a gente Pode utilizar A validação Do monguzio Que é o que? Você primeiro Cria seu esquema E depois Você adiciona As funções De validação Por exemplo Nesse No model Criado Tá? Como é que nós Fazemos isso? Olha só Vamos pensar aqui Nesse esquema De requisitos Vamos pegar esse código E vamos lá no editor Que fica mais Mais bonitinho Né? Bom Então o que que eu fiz? Ó Joguei aquele nosso código Em esquema Validate Requisitos Ponto JS Onde eu requisito Ele apenas Um nome Um name String Correto? E depois De criado Então O meu model De requisitos Eu posso Utilizar A minha função Path Do esquema Desse model Né? Pegando qual é o nome Do campo Que eu quero Acessar Com o path E aí Eu vou Encadear A função Validate Que nós já Conhecíamos Antes Então é só Passar A função Vírgula A mensagem De erro Né? Vamos executar Esse código Na No nosso Terminal Então Requisitos Né? Olha lá Então Requisito PHP Inválido Por que isso? Porque eu passei Uma lista De valores Que possam Ser Aceitados Nesse campo De requisitos Então JS HTML CSS Angular Node MongoDB São os únicos Valores Aceitáveis Nesse campo Name Né? Então Se eu mudar Aqui para JS Vai ficar Chuchu Beleza Né? Undefined Ok? Então Aí ó Mais uma forma De trabalharmos Com validação No Mongoose Agora Chegamos em Getters And Setters Né? O que que são Esses Getters And Setters Então? Bom Os Getters E Setters Eles ajudam A mudar A forma Que você Vai obter Ou definir Os atributos Do seu documento Hein? Bom Vamos começar Pelos Setters Né? Setters Setters Bom Vamos lá Bom Os Setters Permitem Que você Transforme Os dados Originais Antes Que cheguem Ao documento Então Para que você Salve Ele modificado Você pode Modificar Mudar Esse valor Com o Setter Né? Então Suponha Que você Está implementando O registro De usuário Para um site Para o seu sistema Qualquer E ele Tem que Passar O e-mail Sem Etc Fica guardado Lá no MongoDB Porém O seu e-mail Você tem que Normalizar Ele com letras Minúsculas Né? Porque se você Colocar um Unic Lá E tiver Com maiúscula Não vai ser Único Entendeu? Então você pode ter E-mails Iguais Com letra Maiúscula E minúscula Duplicando Vamos dizer assim O seu contato Pode ser Que aconteça Então você Vai poder Configurar Essa normalização Do e-mail Para as minúsculas Facilmente Através De um Seter Como assim Isso é? Vamos ver Esse código Primeiro Eu crio Function Né? Bom Vamos pegar Esse código E vamos terminar Que ele fica Mais bonito Tá? Bom Então o que Que eu fiz Aqui ó Eu salvei Aquele nosso Código Em esquema Tracinho Seter .js Né? Então eu crio Uma função Chamada ToLower Que eu recebo Um parâmetro Que é o valor Que eu vou fazer Essa modificação De série E aí eu estou Transformando Tudo para Minúscula Ok? E aqui Olha só No campo E-mail Do meu esquema Eu estou Definindo O atributo Set Onde eu passo A referência Da função ToLower Para quê? Para que quando eu Faça a criação Né? A instanciação Do meu model Ele possa Sobre-escrever Esse valor Para o valor Correto Tá? Então vamos dar Um confere Aqui Vamos executar No terminal Então Esquema Setter Né? Ó lá Então ele mudou Tudo para minúsculo Tá vendo? Ó o maiúsculo Aqui Tá? Então esse É o resultado Correto Do nosso Setter Bom É lógico Que é um exemplo Bem simples Né? Mas isso aí Eu acredito Que já dá Noção Que você pode Fazer Com o Setter Né? E não se preocupe Que isso vai ser Pedido Durante o curso Bom Agora vamos Para o Getters Né? Os Getters O que que eles fazem? Então os Getters Permitem que você Transforme A representação Dos dados Né? Uma vez que Esse dado Ele vem do Documento Para o valor Que você vê Então ele não Modifica o valor Do documento Ele só modifica O que você vê Ali Parecido com o que? O filtro Lá no Angular Né? Você que vai ver O Angular Mais para frente No próximo modo É um filter Lá no Angular Bom Olha só Vamos pegar um exemplo Bem simples Aqui Se a gente queira Retornar aquele título Do nosso post Que não tivermos Inserido Antes Lá quando Estávamos fazendo O documento Embedado Né? O documento Incorporado Então Vamos fazer O retorno Para mostrar O título Do nosso post Do blog Tudo em maiúsculo Agora Né? Então você pode Fazer isso Através de um Getter Então vamos Pegar esse código Aqui E ir E ir Para o nosso editor Bom Então o que Eu fiz Eu joguei Aquele nosso Código Aqui Em esquema Tracinho Getter .js E dessa vez Eu tenho que Conectar lá no meu Banco teste Onde eu estava inserindo Aqueles blog posts Para pesquisar Então pelo id De um post Que eu já tenha Inserido lá No meu MongoDB Então você tem que Dar um confere Lá Pegar esse id Por exemplo Tá? Então eu vou pegar Esse id Botar aqui Esse id mesmo Aí o que Que eu vou fazer Com isso Olha só Eu estou definindo A função De apenas Maiúsculas Tá certo? Que será Chamada Passada A referência Para ela Aqui no atributo Get Então você tem o set E você tem o get Claro É fácil E ele vai Executar Então Quando nós Chamarmos O valor De title Agora Toda vez Que nós Pegarmos Esse valor Ele Sempre Virar Em letras Maiúsculas Tá certo? Quer dar um confere Aqui no terminal Então No nosso Schema Getter É Olha lá Primeiro post Aqui Primeiro post A letra normal Ok? E aqui Só retorna Agora Só em letra Maiúscula Por quê? Porque nós Criamos Então Com esse Nosso Get Para o Campo Title Toda vez Que for Acessado O valor Desse Campo Ele será Feito Apenas Com Maiúsculas Conseguiu Pegar Essa Malandragem? Beleza? É bem fácil Então aí Fica Get Set Bem legal Para nos dar Mais poder Em cima Do nosso Documento Do MongoDB Agora Vamos falar Um pouquinho Sobre Virtua What the fuck Is that Motherfucker Bom Os Virtua Nada mais São Do que Atributos Virtuais Que são Muito Convenientes Em alguns Momentos Principalmente Porque eles Não são Armazenados No MongoDB Então é Realmente São atributos Virtuais Que vão existir Ali apenas Naquele esquema Naquele momento Então Pense que Comigo Nesse seguinte Esquema Nós temos Ali O campo Name Que é um Objeto E ele tem O que? O first Last Então nós temos Dois atributos Ali Que é First Name Last Name Como strings Correto? E aí eu crio O meu Person Normal Meu model E aí eu tenho Ali o que? No name First Last Jean Suíça Né? Agora Pega aqui Se eu quisesse Mostrar Quero mostrar Nome Completo Aí eu vou Mostrar o que? Suição Name First Mais Suição Nameless Né? Pra mostrar O primeiro E último Nome Porém Olha só Ia ficar Mais fácil Se a gente Chamasse Suição Ponto Name Ponto Full Que seria O nome Completo Né? Então Esse é o esquema Que nós podemos Fazer com Virtual Então vamos Fazer esse Pequeno esqueminha Aqui ó Com Virtual Name Full Né? Basta Passar então Qual é o campo Que nós queremos Criar Para a função Virtual E o get E o get Essa função Get Então Que a gente Está Trelando A esse campo Virtual Nós estamos Dizendo Que ela vai Retornar Com os dois Valores Já concatenados Né? Então This É o valor Que nós temos Em person Tá certo? Tá? E aí Você Buscando Com O nome Pela Id Aqui Buscando O person Correto Você Passando O name Full Você vai Receber Ali Nesse caso Jean Suisse Então vamos Ver Esse código Executando Realmente Bom Então o que Que eu fiz Aqui no meu Editor Eu joguei O meu Código Aqui em Esquema Tracinho Virtual .js Né? Criando Aquele primeiro Esquema Com o objeto Name Com First Last Correto? Depois Eu criei O virtual Pegando Esse meu Esquema Criado Tá? Depois Eu gero Seu model E aí Instancio Ele Aqui Em Suição Né? Isso aí É só Pra inserir Né? Pra você Fazer A busca Em si Não é Necessário Né? Então você Só precisa Utilizar O que? O model Que é o nosso Model A instanciação Desse esquema Estou pesquisando Pelo meu ID Que já tinha Sido inserido Anteriormente Tá? Vamos dar um Confere Aqui Então No Mongo Só pra você Né? Ver certinho Teste Eu estou Estou aqui No meu Teste Ok No show collection Eu tenho ali Ó People O que que temos Nesse people Aí então Ó lá Jean Suíça Né? Eu pego ID Coloco Aqui ó E aí ele vai Buscar e vai Retornar A minha Pessoa Em data Então quando eu Chamar O campo Name.full De data Eu já vou ter Esse esquema Virtual Aqui ó Vamos executar Então no nosso Terminal No esquema Virtuals .js Olha lá Nome Completo Jean Suíça Viu que beleza? Fácil né? Não tem erro Isso aqui É uma mão na roda Esse esquema De virtuals Esquema de virtuals Ah? Malandro né? Vamos fazer o que? Vamos mudar É A nosso O nosso virtual Para responder As iniciais Então Do nosso Do nosso Name Tá? Então eu posso pegar Aqui o esquema Virtuals Salvar Como Ó Então Virtuals Initials Tá? Então tem um arquivo novo Esquema Virtuals Initials Tá certo? Onde eu vou colocar Aqui ó Initials No nosso campo Tá certinho? Onde eu vou pegar o que ó O name first Primeiro o caractere dele Mais O this last Name last Com o último caractere Tá? Não esquecendo que é disso Porque nós estamos dentro Desse O person schema Tá certo? Então aqui ó Name first Name last Ok? Quando eu chamar então Name initials Eu preciso ter as iniciais Do meu nome Aqui que foi passado Nesse objeto Correto? Vamos executar então Nome completo Que que é? Jean Suíça O nome Ah desculpa As iniciais né Tem que colocar aqui ó Iniciais Tá ali Iniciais JS Né? Jean Suíça Tá aí Beleza? Isso mesmo então Bom Conseguimos entender Para que servem os virtuais Né? Uma mão na roda Agora vamos entrar No assunto Um pouco mais complexo Que é o Embed Documents Certo? What the fuck Is that My friend? Bom Lembrando que Esse tópico Ele é muito interessante Porque diversas vezes Nós iremos colocar um documento Dentro do outro No Mongoose Né? Então ele vai ficar Embedded Né? Incorporado a outro documento Nesse caso Os documentos Incorporados Eles desfrutam Dos mesmos recursos Que os models Certo? Sempre que ocorrer lá Um errinho Naquele documento Na validação Do documento Interno Ele vai subir Esse erro Vai dar um bubbling Né? Então ele vai Não sei falar em português Essa porra Mas ele vai subir Então para o Save Esse erro Vai para o callback Do save Então vamos ver Como é Que nós Trabalhamos Com documentos Incorporados Embedados Que seja Para adicionar Um valor Para esse documento Que está dentro De outro Olha só Vamos levar em conta Esse exemplo clássico De blog Eu até tinha Gravado a parte De virtual Né? Com name E etc Porque eu já estava Pegando disso aqui Eu já tinha montado Essa parte Antes Dos documentos Incorporados Tá? Então eu já achei Que já estava Com os dados lá Mas vocês vão ter De qualquer forma Né? Então olha aqui Comigo No meu exemplo clássico Eu tenho O que? O esquema Do meus comentários E outro esquema Do meu blog Post Né? E aí eu coloco O que? Um array O comments O campo comments De blog post Ele é um array De esquemas Comments Esquema Né? Olha que louco Isso é louco Fio Isso aí deixa Bonito o código Tá? Então Como eu tinha dito Ali o atributo Comments Né? Em blog post Esquema Ele é uma instância De document array Que por sinal É uma subclasse Especial De array Claro Por quê? Porque ela possui Métodos específicos Para trabalhar Com documentos Incorporados Como veremos Aí na sequência Então vamos pegar Esse código Simplinho Aqui E executá-lo Para ver funcionando Bom Então veja Aqui Comigo Que eu peguei Que eu joguei O código Para cá Né? Lembrando que estou Usando essa Database De teste Só para Jogar essas Porcarias Lá Criei aqui Então o que? Primeiramente O meu post O valor Do post E outro Do comment Tá? Eu esqueci Ó Claro De colocar O que? Os esquemas Aqui, né? Então o meu Comment esquema Tá certo? E o meu Blog post Esquema Tá certinho Ó Então agora Eu tenho Esses valores Que eu posso É Trabalhar com eles No meu model Tá? Como? Primeiramente Estou criando O meu model Do blog post Aqui E depois Instancio ele Com esses valores Aqui ó Do post Tá certo? Então será Primeiro post Como título E o body dela Post inicial Do blog O date Sempre vai ser Será date now Tá bom? E aí Olha o que vai acontecer Primeiramente Ó Estou inserindo Estou instanciando O post E depois Estou fazendo Um push Por quê? Porque Comments É um array Então ele é um array Aqui Eu posso dar Um push Inserindo Esse comentário Inteiro Então esse comentário Vai entrar No esquema De comentes Aqui ó Tá? Então o meu Conte comenta E entra em esquema Comments Aqui Quando eu dou Um push Nele Correto? E depois Eu apenas salvo Então vamos Vamos executar Esse código No terminal Para ver Olha lá Sucesso Então O meu Array de comments Tá aqui ó Tá vendo? Eu tenho um comentário Né? Que eu comentei aqui E os dados Do meu Post Beleza? Né? Ficou bem simples Bem fácil De entender aqui Então Antes eu preciso Criar o outro Esquema Para aí sim Poder Utilizá-lo Aqui Em um esquema Terceiro Correto? Olha Facinho né? De adicionar Então Um valor Para esse objeto Interno Esse documento Interno Nosso Bom Então Aqui né? O nosso resultado Aí dos comentários Como já sabemos Agora Vamos aprender A remover Um comentário Né? Vamos retirar Esse comentário Então Incorporado É Nós Primeiramente Olha só Buscamos o pai E depois Né? Nós podemos pegar Pelo ID De preferência Para selecionar Qual o documento Interno A ser Removido Para depois Se salva Esse documento Hein? What the fuck Man? Então vejam aqui Comigo Vamos ver no código Que é mais fácil Né? Ó Eu vou pegar Esse código E vamos lá Para o editor Então O que eu fiz aqui Eu salvei como Schema Embedded Para Schema Embedded Remove Correto E eu só vou mudar Aqui ó Então Né? O meu Model Aqui vai ter O meu ID Agora Que eu estou buscando Um blog post Por esse ID Ó Então deixa eu mostrar Para você Que nós temos Esse ID Aqui correto Ó É esse mesmo ID Ó Né? Quer dizer Desculpa Eu não estou procurando Por people Agora né? Desculpa Não é people Agora vamos em blog post Tá? Ó Então o primeiro post É o 91 Aqui ó Né? Que não tem comentários Não tem nada Então vamos pegar Esse último Ó Tá bom? Eu vou pegar esse Final 680 Que tem um comentário Ó Então vou adicionar Aqui No remove Ele tem um comentário Tá certo? E aí nós vamos Verificar o seguinte Como já sabemos O node Ele sempre trabalha Com esse padrão De erro No primeiro parâmetro Para nossas funções Assíncronas Né? Então aqui A gente só testa o erro Se não tiver erro Ele vai cair Automaticamente aqui Então não precisa De um else Para esse Né? Sempre que você tiver Um if E um return Você não vai precisar De um else Depois dele Tá certo? Então eu vou mostrar O post comments Aqui ó Tá? E aí o que Que vai acontecer? Eu quero remover Esse comentário Né? Esse comentário No caso O primeiro comentário Que tiver E vou salvar Agora o post Olha só Então entendeu? Eu vou buscar Pelo id Meu post Achá-lo Acho qual o coment Que eu quero Que vamos dizer Pelo índice E removo ele Né? Então aí Depois basta Eu salvar Isso aqui Então vamos Executar No nosso terminal Ó lá O post comment Que nós tínhamos É o comentei aqui Tá comentado Blá 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 Né? Dia 19 Vamos dar uma olhada Aqui ó É esse aqui mesmo Ó Dia 19 É esse aqui Certo? E agora Vamos então Executar A mesma busca E ver como ficou Esse último Ó Olha só Esse meu post Ele foi Nós retiramos O comentário dele Aqui ó Tá certo? Então foi eliminado Graças Ao nosso É Scriptzinho Aqui Então ó Como é que ficou O post Depois de salvo Comentos Vazio Né? Se eu tivesse mais Um comentário Iria ter os outros Ali Só teria Deletado O primeiro Comentário Tá certo? Então nós vimos O retorno Tá ok Agora Como a gente Só buscou Direto Pelo índice Eu vou mostrar Pra você Como é que a gente Pesquisa Um documento Interno Pelo seu Underline ID Tá? Isso vai Acontecer Como? Por causa Do documento Array Que nós temos Lá É o nosso Tipo Ele possui Um método Especial Que é o ID Que filtra Esses documentos Internos Pelo atributo Do underline ID É muito simples É muito simples Vamos ver Aqui no código Tá? Então vamos pegar Esse código E vamos Lá para o editor Bom Então vamos pegar Aqui o nosso Código Anterior Eu vou Salvar ele Como esquema Embedded Find .js Tá? Sempre separando Com if Nesses espaços E aí o que Que acontece Veja aqui comigo No meu Mongo Onde eu tenho Então Um post Com um comentário Aqui ó Veja que Todos os documentos Que são inseridos Embedados Incorporados Eles também Ganham Underline ID Tá? Então é por isso É por essa forma Que a gente vai conseguir Pesquisar Aqui Tá? Então ó O meu Post ID É esse aqui Né? Ó 35 E o meu Ó Comentário O ID do comentário Então é esse aqui Embaixo O que é que eu estou Fazendo aqui ó Primeiramente Eu busco O post Pelo seu ID Então Find by ID E aí depois Eu estou usando A função De comments A função ID ó Post Que é o meu Blog post Que retornou Da busca Aí eu acesso O meu Atributo Comments Que ele é do tipo Comments Schema Né? Então ele é um Document Array E ele Por ser um Document Array Ele possui Essa função ID Onde eu Posso apenas Preciso apenas Passar O valor do meu Comment ID Para ela Que ele vai achar O ID Então Aí se eu quiser Remover Etc Isso aí você faz O que você quiser Eu só vou mostrar O valor Então dessa busca Para você Olha lá E pronto Então ele achou Só aquele comentário Ele buscou Um documento Interno Certo? Então você consegue Buscar documentos Internos Ao seu próprio Documento A partir Do seu ID Também Legal, né? Bom, então aí Você viu Que retornou O comentário Então com isso Nós aprendemos A fazer o que? A inserir valores Em um documento Interno Um documento Incorporado Aprendemos a remover Esses valores E aprendemos a buscar Esses documentos Internos Né? Então o nosso Embedded Documents E aí galerinha Do Bimin Então agora Vamos gravar Um videoaula Explicando O básico Dos plugins Do Mongoose Beleza Um plugin Nada mais Nada menos Do que É algo que pluga É algo que vai ser Plugado no nosso Model E que vai ser Passível de reuso Então é algo Bem interessante Nós vamos poder Colocar novos Atributos Nos models E se esses Atributos Repetirem Eu posso Usar em outros Models Certo Os esquemas Do Mongoose São passivos De uso De plugins Que eu venho falando Que esses plugins Vão plugar Nele E eles Permitem adicionar Novos recursos Ajudam muito No reuso Dos plugins Deixam os esquemas Bem mais flexíveis Um exemplo Do uso Do plugin É quando Exige a necessidade De criar um novo Campo Em uma collection Por exemplo Lá no model Veja o exemplo Do esquema No código 1 Esse código 1 Está na apostila Então esse aqui Esse Model Ele é um model Simples Do Mongoose Certo Tem nada de mais E eu Depois que eu desenvolvi Eu percebi Se fosse um sistema É claro Eu percebi Que ele Precisava de ter A hora que ele foi criado E a hora que ele foi atualizado Então vamos criar Então vamos criar o nosso Primeiro plugin Vamos lá Para o código Dar uma olhadinha Aqui Deixa eu abrir o terminal Beleza Está aqui O meu Model Ops Deixa eu voltar Está aqui o meu model Ele não tem nada de mais Ele tem um object ID Um título Uma bora E ele tem aqui Esse plugin Que está plugado Nele Esse plugin Eu chamei ele de timestamp Então eu criei Esse plugin aqui Dentro da pasta Plugins Timestamp Vamos lá dar uma olhada nele Certo O que que esse plugin tem? Ele tem Ele vai adicionar O meu esquema O create add E update add Esses dois Esses dois atributos Eles Só vão fazer o seguinte Eles vão Colocar no meu plugin Esses dois campos Então eu poderia Por um evento Aqui Um evento aqui Por exemplo Na hora do update Para ele chamar essa função E nessa função Eu alterar a data Por exemplo Ou então Eu colocar Eu colocar esse esquema Aqui dentro Certo? Eu colocando esse esquema Ali dentro Quando ele for criar Quando ele for atualizar Um plugin Quando ele for atualizar Um update add Ele colocaria para mim Ops Estou com problema de identificar Aqui no meu VR Ele colocaria isso para mim Como não é o foco Que dessa aula Ensinar a mexer Com Esses eventos ali A gente vai focar A hora que o cara A hora que o cara criou O blog post E quando ele atualizou Se ele atualizou Para quem Justou de programação de projetos Vai notar a semelhança Com decorators Ele parece um pouco Com decorators Lá do design partners Ele se parece muito Com esse design partner Apesar de ter algumas diferenças Ele provavelmente Foi inspirado No decorators Então olha aqui O plugin que eu mostrei Para vocês no código Ele é esse plugin simples Aqui Que ele adiciona A hora de criação E o novo campo Update add Beleza Então algumas Ombuds Deve ser feitas Todo plugin Deve seguir esse padrão Recebe dois argumentos Vamos olhar de novo Ele recebe o esquema Que eu estou criando Porque ele vai ser Acoplado Aquele esquema E ele recebe as opções Que eu vou poder modificar Depois Os opt-ins Algumas Ombuds Deve ser feitas Como eu já disse Beleza Ataxando o plugin No esquema Como que eu vou fazer Isso É bem simples No meu esquema Eu vou atachar ele Para atachar o plugin No model É muito simples Pois todo esquema Já possui Um esquema plugin Todo esquema Que eu criar lá no MongoDB Ele vai ter Essa função plugin Onde eu passo Um plugin Que eu criei para ele Obedecendo aquela ordem Que eu falei anteriormente Que o plugin Deve ter O esquema E as opções Essa função Recebe um plugin Com argumento Vamos ver como fica O esquema Com o plugin Eu já mostrei anteriormente Vamos ver aqui no slide Então lá em cima Eu declarei O meu plugin Timestamp Requeri Esse módulo Que eu criei E eu tenho O meu esquema Normalmente Do blog post E lá embaixo Eu tenho lá Blog post .plugin Passando o time stamp Pronto Esse model blog post Quando ele for criado Ele vai ter Aqueles dois atributos Beleza Criar Ao criar o documento No MongoDB Um esquema Será adicionado Com novos atributos Como eu disse antes Vamos olhar isso Na prática agora Beleza Aqui está o nosso plugin Eu vou abrir aqui O código Create Salvar isso aqui Abrir o create Certo Então olha aqui Eu tenho Nada de mais Esse arquivo Eu chamo O meu model De posts Eu chamo Mongoose Abro uma conexão Com ele Meu MongoDB Já está aberto Aqui Abro uma conexão Com ele No meu model Eu chamo Método create Aqui eu passo O post Que eu quero criar Veja que eu estou Passando só o título E a body E eu mando ele Criar o post No meu callback Então eu tenho Create post aqui Que ele recebe Um erro e um post Se der um erro Ele vai dar um troll Se não Ele vai escrever Para mim o post Que ele criou Tá ok Vamos modificar Isso aqui Esse teste Para Para Plugin Plugin Test Ok Olá Olá Plugin Beleza Eu vou mandar Criar esse plugin Aqui Node create Então ele já criou O plugin Para mim Aqui Vamos olhar Olá Olá Plugin Eu vou pegar Esse id Que eu vou precisar Dele Tá certo E agora Percebam Que o meu objeto Ele tem o Create chat E o update chat Com a data padrão Vamos dar uma olhada Aqui no mungo Eu já tenho dois Vou dar um find Nos dois Beleza Então Eu já tinha criado um antes Para testar Que é o testing Esse aqui E esse Agora eu vou atualizar Esse plugin aqui Só para a gente brincar Ele não vai mudar nada Só para mostrar aqui O código do update Certo Deixa eu abrir aqui O update Eu vou criar aqui O id Uma constante Com id Um id assim Que vai receber um process .argv2 Que aí eu posso atualizar Mais fácil Eu passo ele Pela linha de comando Beleza Acho que Tá tudo certo Então agora Eu vou rodar o node Aqui Passando O id Né E ele vai mudar O título do blog post Para mim Vamos pôr aqui É Plugin Web School .io Beleza Então agora Eu tenho aqui O node update Ops Vou pegar aquele id Lá de novo Quero atualizar Esse aqui Né Então ele me voltou Aqui Que tá tudo ok Que foi Uma collection Foi modificada O update Zepter Zepter Viz anteriormente E o n Aqui Certo Vamos limpar Isso aqui Foi feito Isso Ok Ok Tchau 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 Tchau